Olá, eu sou Simone Bittencourt. Estou aqui lançando a campanha Diga Sim à Vida. Dizer sim à vida é se dar mais uma chance, é se dar uma oportunidade mesmo quando tudo ao teu redor parece que está caindo. E eu vou pedir que você me ajude nessa campanha não só por você mesmo, mas por todas as pessoas ao teu redor que nesse instante podem estar precisando de uma mensagem de fortalecimento e de apoio. Quando a gente está sozinha com a sensação de que não dá mais, querendo ir embora, querendo desistir. Quando os jovens estão desistindo de viver, gente, viver é precioso demais. A vida é uma dádiva. Enquanto estivermos vivos, poderemos encontrar novos caminhos, poderemos ver o sol nascer e as coisas vão com certeza chegar a uma solução. Mas para isso precisamos todos ficar vivos, seguir o nosso caminho com têmpera, com força, com coragem, com alegria, com vontade de viver. Mesmo que seja muito difícil, precisamos ficar aqui. Então, eu vou pedir tua ajuda. Me ajuda a compartilhar esses vídeos que eu vou começar a postar a partir de hoje, porque a minha intenção é chegar às pessoas que estão pensando em desistir de viver e tocar o coração delas de alguma forma, para que elas deem uma nova chance. Somos todos um, caminhamos de mãos dadas. Talvez você nunca tenha me visto, talvez a gente nunca vá se encontrar fisicamente, você nem saiba do teu nome, onde você mora, da tua existência. Mas pode ter certeza, nós estamos conectados pelo coração. E aqui, neste momento, estou te enviando todo o meu amor, toda a minha certeza de que dentro de você brilha uma luz infinita e que essa luz jamais se apaga. Portanto, viver vale muito a pena. Me ajuda com essa campanha? Diga sim à vida. E vamos espalhar amor pela internet. Namastê. Diga sim à vida. Diga sim à vida. O mundo junto com você dirá. Diga sim à vida. O mundo junto com você dirá. Diga sim à vida.